Olá, hoje eu trago para vocês mais uma aula de português. Hoje a nossa aula é uma aula de revisão, tá? Qual é o conteúdo da nossa prova? Orações subordinadas e substantivas, tá? Então, dessa forma, eu separei alguns slides para que vocês visualizem cada uma, tá? E tenham, dessa forma, tenham, na verdade, uma forma simples de conseguir identificá-las, tá bom? Então, nós vamos rever as classificações dessas orações. Então, vamos lá. A oração subordinada e substantiva, ela pode ser subjetiva, tá? E quando ela vai ser subjetiva? Quando ela funcionar como um sujeito do verbo da oração principal. Então, eu tenho um verbo nessa oração principal, somente o verbo. Então, é sinal que o sujeito vem na oração seguinte, tá? Uma dica, as orações substantivas, subjetivas, vêm geralmente pós-postas, tá? Primeiro eu tenho a oração principal e depois eu tenho essa oração subordinada, substantiva. Percebam essa formação da oração principal, é uma dica, tá? É necessário, é bom, é possível. É necessário que tenhas paciência. É necessário, em oração principal, que tenhas paciência em oração subordinada e objetiva, tá? É bom, em oração principal, que você venha em oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? É possível, em oração principal, qual é a oração subordinada e substantiva? Que o homem vá à Marte, tá? Lembrando que eu sempre separo a oração subordinada pela conjunção, tá? Então, da conjunção em diante, eu tenho a minha oração subordinada, ok? Vamos seguir. Quando a oração substantiva, ela é objetiva direta, tá? Quando ela funcionar, quando essa oração subordinada funcionar, como um objeto, como um complemento da oração principal. Dessa forma, eu pergunto o quê, tá? Então, vamos lá. Eu pergunto ao verbo, tá? Da oração principal. Por quê? Eu espero, em oração principal, ela tem um sentido incompleto, porque ela é uma oração subordinada. Espero, espero o quê? Em oração subordinada, ninguém come, tá? Objetiva direta. Mariana esperou. Esperou o quê? Que o marido voltasse em oração substantiva, objetiva direta, tá? Os meninos perguntaram, perguntaram o quê? Quem era o dono da fábrica, tá? Então, dessa forma, eu tenho que analisar o que vem antes dessa conjunção. Então, o que está vindo antes do quê? Um verbo. Um verbo transitivo, que pede um complemento. Ele não tem um sentido completo. Essa oração não tem um sentido completo. O que vai completar o sentido dela é a oração subordinada, tá? Então, se eu perguntar o quê, eu já sei que essa minha oração subordinada será objetiva direta, tá? Tá bom? A minha oração, ela pode ser classificada, minha oração subordinada, ela pode ser classificada também como objetiva indireta, tá? Ou seja, funcionar como um complemento, como um objeto indireta, tá? Não podemos esquecer que as orações objetivas indiretas são regidas por uma preposição, tá? Ela também completa o sentido de um verbo. Só que na objetiva direta, eu pergunto o quê? E na indireta, eu pergunto a quê, de quê, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo. Insisto. Quem insiste, insiste em quê? Olha a preposição aí, tá? Então, se tem preposição, essa minha oração subordinada vai ser objetiva indireta. Não me oponho a quê, viagem. Não me oponho a quê. Olha a preposição. Lembre-se, lembre-se de quê, tá? Nós daremos o prêmio a quem? Então, não me oponho, oração principal. Objetiva indireta. A quê, viagem. Lembre-se, oração principal. De que a vida é breve. Oração subordinada. Substantiva, objetiva, indireta. Eu ainda tenho a oração que é classificada como completiva nominal, tá? Como o nome diz, vai completar o sentido de um nome, tá? Então, essa oração, ela tem a função de complemento nominal. Ou seja, ela completa um substantivo, né? Um substantivo, geralmente, abstrato, tá? Ou um adjetivo da oração principal. É regido por uma preposição, tá? Também. Então, eu tenho que ter cuidado E essa completiva nominal, ela é muito confundida com objetiva direta. Então, qual é a dica que eu dou? Eu tenho que ver como termina a minha oração principal. Se é com um verbo ou se é com um nome, né? Um nome ou um adjetivo. Por exemplo, Tenho plena confiança em que tudo dê certo. Confiança é o nome. Então, a minha oração subordinada é completiva nominal. Estava ansioso. Ansioso é um adjetivo. Por quê? Porque voltasse. É minha oração subordinada, completiva nominal. Deve-se ser grato a quem te ensina. Grato é um adjetivo, tá? Então, se está completando um nome ou um adjetivo, tá? Eu chamo de completiva nominal. E qual é a dúvida? E essa completiva nominal também tem preposição, tá? Eu tenho o em ali, eu tenho o de, tá? Necessidade. Tenho necessidade de que você me ajude, tá? Então, necessidade é um nome. Necessidade de quê? Aí pode vir a conclusão. Então, uma dica. Tem que ver como termina essa oração principal, tá bom? Predicativa, gente. Funciona como predicativo do sujeito. Aquela palavra que atribui características ao sujeito, tá? A oração predicativa sempre traz no principal o verbo ser. Então, essa oração principal, ela termina com o verbo ser. Antes da conclusão, eu tenho o verbo ser, tá? Então, dessa forma, eu tenho que analisar a estrutura da oração. Nossa esperança é... Olha como é que termina com o verbo de ligação. Que chova ainda este mês, tá? Não sou quem você pensa. Verbo ser, né? Eu sou o que as ele é. Os meus votos é triunfes. Então, uma dica. Olhou a oração principal. E essa oração termina com o verbo de ligação. Eu vou classificar essa oração como predicativa, tá? E por fim, eu tenho a oração subordinada substantiva, a positiva, tá? Ela serve de aposto. O que é aposto? Foi aquele termo lá atrás que nós estudamos, que vai explicar, resumir ou identificar um termo da oração, tá? Então, se essa oração é subordinada, ele vai resumir, explicar um termo da oração principal. Ela é muito comum vir depois de dois pontos, tá? Mas ela pode vir também entre vírgulas. Então, vamos lá. Aquele sonho que o filho volte. Continua a calentar a mãe. Então, minha oração subordinada substantiva é que o filho volte, tá? É muito comum, vou falar novamente, explicar novamente. Que essa oração principal termine depois de dois pontos, tá? Existe no presídio esta lei, dois pontos, que ninguém denuncia ninguém. Então, a minha oração subordinada é que ninguém denuncia ninguém, tá? Vamos ver aqui o exemplo de um exercício. Estudo diz que a população de animais selvagens caiu 58%. Então, vamos lá. Minha oração principal, estudo diz. Olha a dica que a professora deu. Eu tenho que olhar como termina essa oração principal. Diz é um verbo. E eu pergunto o que ou de que? Estudo diz o que? Porque a população de animais selvagens caiu 58%, tá? Então, dessa forma, minha primeira oração, minha oração principal é estudo diz. Minha segunda oração, que a população de animais caiu 58%, é minha oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Está concretando o sentido de um verbo transitivo direto. Então, eu não posso esquecer, ok? Então, eu agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.